Oi minha gente, tô aqui na casa da minha avó, né? Vim de mudança pra cá, agora peraí, porque é só um lugar bom aqui pra gravar pra vocês, tá bom. Gente, eu vou viajar, eu acho, que é viagem, mas eu acho que é. Minha tia não me falou, mas a gente vai fazer uma viagem, não sei pra onde, não sei, mas vamos. E eu vou levar vocês, no meio do caminho eu não vou poder falar, porque eu tenho vergonha, né? E é isso, eu não vou falar muito, mas vocês vão, um, dois, três, vocês já vão tá no carro comigo. Um, dois, três, e... São dois corações, escutando o meu... E uma cavada mesmo, Matheus Silva que falou, Olha, você tá falando em mim o tamanho desse tipo de... São dois corações, escutando o meu... Mas eu acho que é o outro cara que falou, Eu tô falando em mim o tamanho desse tipo de... Eu quero que eu me lembrei pra vocês, galera, eu poder te cantar essa roda de vida, eu quero... Bom, menino, sucesso pra vocês. Ô, Zara, obrigado a vocês. A gente tá calibrando aqui, gente, minha tia tá calibrando. Tá chegando. 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 Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama. É só tá pão. Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama. É só tá pão. Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama. Acabei de tirar. Tô fazendo aqui minha... Ó, meu rostinho. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá bom. Não sei se o vídeo... Ah, peço minha desculpa, Ju, que eu não filmei quando eu tava aqui. É porque tava muito escuro aí. Eu vou fazer um vídeo seu de quatro na minha cama. Eu vou fazer um vídeo. De quatro na minha cama, eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. E eu sou de quatro na minha cama. Eu vou fazer um vídeo meu. Obrigado.